Olá pessoal, neste momento vamos fazer um pequeno comentário sobre a primeira dispensação que houve no meio da humanidade. A primeira dispensação foi chamada inocência. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, o versículo 25. Veja só o que diz a palavra de Deus. E ambos continuavam nus, o homem e a sua esposa, contudo não se envergonhavam. Está vendo? Nesse período chamado inocência, o homem Adão e a sua esposa Eva, primeira mulher, mãe de todos os viventes, ainda não tinham conhecimento de pecado, ainda não tinham sentimento de culpa. E eles viviam num período de completa pureza, sem nada de malícia ou nada de mácula. Olha, vamos ler novamente. E ambos estavam ou continuavam nus, o homem e a sua esposa ou a sua mulher, contudo não se envergonhavam. Está vendo? Os dois estavam nus e não havia nada de mácula. Esse período, ele foi chamado de inocência. Um período de inocência, ok? Esse foi o primeiro período da humanidade. Inocência, ok? Tchau, um abração, até a próxima, se Deus quiser.